Vocês acompanharam as reações na Ásia, acompanharam as reações na Europa, vamos ao Brasil. Nós vamos tratar, além da preocupação do mercado financeiro, com o que os economistas analisaram que podem ser os impactos da eleição de Donald Trump para as nossas exportações. Assim que o pregão na Bovespa abriu, as telas dos computadores nesta corretora começaram a traduzir o sentimento do mercado, o pânico. Pouco depois das 10 da manhã, a queda já superava os 3%. Logo de manhã, o presidente do Banco Central disse que interviria no câmbio se fosse necessário. Nós estamos acompanhando os mercados globais e do Brasil e, caso necessário, tomaremos as medidas adequadas. Mas logo o medo que a eleição de Donald Trump trouxe ao mercado foi diminuindo. Depois do primeiro discurso do presidente americano eleito, os investidores começaram a se acalmar. O discurso dele foi de infraestrutura, de crescimento econômico e muito mais de união do que qualquer outra coisa, o que foi visto como positivo para o mercado. À tarde, o índice Bovespa chegou a ficar positivo, mas fechou em queda de 1,40%, desta vez influenciado pela mudança de presidente do Banco Itaú Unibanco e pela redução do preço da gasolina feita pela Petrobras. O dólar subiu 1,33%, fechando em quase R$ 3,21. Pouca turbulência no mercado financeiro, a principal preocupação agora é como a política protecionista prometida por Trump vai impactar no comércio exterior brasileiro. Trump quer limitar a entrada de produtos do México e da China nos Estados Unidos, o que pode afetar o Brasil por tabela. Na medida em que medidas protecionistas sejam colocadas, objetivando conter a expansão das exportações chinesas, a economia chinesa tenderia a sofrer e, consequentemente, sofreriam também as economias que têm um comércio intenso com a China, como é o caso do Brasil. Já as nossas vendas para os Estados Unidos devem continuar na mesma por um tempo. Hoje, o mercado americano é apenas o terceiro principal mercado do Brasil, destino de 12% das nossas exportações. Fica atrás da União Europeia e China. Mas a presidente da Câmara de Comércio Americana diz que o Brasil ganhou a oportunidade de recuperar um tempo perdido. Isso porque, enquanto o mundo estava assinando uma série de acordos comerciais, como o Acordo Transpacífico, que Trump prometeu barrar, o Brasil não assinou nada relevante e poderia ficar menos competitivo no comércio internacional. Agora, esses acordos provavelmente vão atrasar e a gente ganha tempo para negociar o que não negociou lá atrás. O Brasil tem que aproveitar esse momento onde novos acordos poderão sofrer atraso e se preparar melhor para essa oportunidade que pode se abrir no futuro. O Brasil tem que aproveitar esse momento.